Em um mundo globalizado, iniciativas que promovem o intercâmbio cultural entre países são cada vez mais bem-vindas, principalmente dentro de universidades. Na UFR, um desses projetos é o Centro Austríaco, idealizado pela professora Ruth Borunowski, que foi condecorada pela República da Áustria no último dia 13 por suas contribuições. A solenidade aconteceu no prédio Dom Pedro I da reitoria da Universidade. Além da professora e de participantes do Centro Cultural Austríaco, estavam presentes o embaixador da Áustria, Stefan Schultz, o cônsul honorário da Áustria de Curitiba, Tércio Gritt, e, representando o reitor da UFR, o diretor da agência UFR Internacional, professor André de Macedo Duarte, que reforça a importância do reconhecimento do centro. Não existe produção de conhecimento sem internacionalização. Isso sempre foi assim. A UFR, ela segue nessa linha, ela promove a integração, os acordos, e o evento de hoje é essencial, porque permite dar centralidade institucional não só a um conjunto de ações que já vêm sendo desenvolvidas no âmbito do alemão, no âmbito da cultura austríaca, da literatura, mas também permite abrir caminhos para o futuro. O Centro Austríaco é um espaço destinado a oficinas e eventos culturais de difusão da cultura austríaca. Além de abrigar outros projetos, como o ensino da língua alemã, produção de materiais didáticos e traduções de obras austríacas para o português. A ideia de criar o centro partiu de uma percepção de Ruth de que o ensino do alemão era focado quase que exclusivamente na Alemanha, mesmo com outros países tendo o alemão como língua oficial, como é o caso da Áustria. Com o apoio de alunos e professores de letras e de instituições parceiras, Ruth teve a iniciativa de formar um centro próprio para a divulgação da cultura austríaca. A gente tem desenvolvido trabalhos que ressaltam um pouco a especificidade da Áustria, da língua, do alemão que se fala na Áustria, da cultura, da literatura. É uma honra, mas eu sinto também que na verdade não sou apenas eu a homenageada, mas um conjunto de trabalhos, muitos alunos, muitos colegas, instituições, tanto do Brasil quanto do fora, que fizeram isso possível. Então, um trabalho em conjunto de muitos anos, muitas pessoas, muitos parceiros pessoas. Então, acho que é um momento especial para todos nós. Logo após a cerimônia de condecoração, os participantes se direcionaram para o quinto andar da reitoria, onde o espaço físico do centro foi inaugurado. Um espaço para reuniões do grupo e uma biblioteca. Quem cortou a faixa vermelha foi Stefan Schultz, o embaixador da Áustria que, com muita honra, estava presente nesse momento tão importante para a cultura do seu país. de hoje, nós temos uma segunda representação austriana aqui em Curitiba, próximo ao Honorable Consulado que nos representa no lado político. Nós temos agora, com o Centro de Austriana, headado por Ruth Bornofsky, um Centro de Cultura, um Centro para tradições austrianas, linguagem e literatura. E isso é um investimento muito importante que a república austriana está fazendo, porque aqui nós chegamos aos jovens. de hoje, nós temos agora, com o Centro de Cultura, um Centro de Cultura, um Centro de